Hello! Não vou tomar a vacina por mim. Entendeu, não? Desce a vinheta aí, Brad. Aqui estamos de outras histórias. Gravando de Zoom. Meu brother Fellini tá lá no Sun. Nós estamos aqui dando sequência à nossa jornada. Eu não vou tomar a vacina por mim. Na verdade, eu vou tomar a vacina pela humanidade. Há um ano atrás, os seres humanos estavam sonhando com a vacina. Recentemente, agora, dia 2, eu já tive a oportunidade de tomar a primeira dose. A minha mãe, de 95 anos, já tomou as duas. Eu vou tomar a segunda, dia 30, agora. Eu tô tomando essa vacina, tô falando disso de maneira a tocar o coração dos meus amigos, as pessoas que estão assistindo a gente. porque a gente não pode esquecer, não é possível que a nossa memória esteja tão destruída, que a nossa falta de gratidão seja tão grande, que a nossa estupidez esteja tão aguda, pra gente esquecer que, há bem pouco tempo, no século XX, quando o Dr. Jenner conseguiu inocular num garoto o vírus da varíola e esse garoto criou anticorpos e ficou imunizado da varíola, foi tirado do gado, contaminado, esse experimento da vaca, por isso vacina. E a gente não pode ser tão ingrato, tão tolo, a ponto de esquecer que, quando a vacina contra a varíola foi localizada, essa doença era um flagelo para a humanidade em todo o planeta. Depois da vacinação da varíola, as pessoas foram se imunizando e nós varremos uma doença mortal do planeta. varremos ela do planeta, graças à vacina. Foi a primeira vacina que eu tomei na minha vida na escola. E ela, curioso, porque não era injeção, era uma lâmina que fazia dois riscos no braço da gente. Eu era doido pra ter uma marca de vacina, demorei anos pra conquistar a minha. Todo mundo que eu conhecia e que era mais velho do que eu tinha. As minhas nunca davam reação, então demorei anos pra conseguir. Então, depois que a gente conseguiu erradicar a varíola, depois que a gente conseguiu erradicar o pólio, o sarampo, a gente não só vivenciou e comprovou a necessidade desse processo. É um processo fundamental para a sua proteção e para a proteção de quem você ama. Num país onde o governo federal não pode interferir sobre o assunto pandemia, está nas mãos de governadores e de prefeitos. Num país onde cada um está pensando uma coisa sobre a vacina. Se esquecendo que a vida inteira, desde que era criança, passou por N vacinações. Eu mesmo, quando estive no Japão em 2018, eu me vacinei contra a febre amarela. Tem que tomar a próxima dose em 2026, porque eu só tomei metade para poder viajar. Então, é incompreensível que as pessoas não estejam se preparando para cumprir esse calendário tão importante para si mesmos, para o próximo e para o país. Todo mundo vacinado significa sair mais rápido para uma economia em funcionamento, para as pessoas resgatarem seus empregos, para finalmente se poder retomar a dignidade de viver, que é pelo trabalho. Então, vamos fazer uma reflexão, vamos ter um pouco de humildade para compreender o drama que significa esse momento. Não vamos menosprezar a oportunidade de nos vacinarmos, porque nós devemos isso a todas as pessoas que morreram de Covid-19 sem ter a oportunidade de se vacinar. Seríamos covardes se não nos vacinássemos em relação a essas pessoas. Talvez a maioria esmagadora delas clamasse pela vacina, porém não tiveram oportunidade. Então, em respeito às pessoas que não tiveram a oportunidade, eu vou tomar a segunda dose de 30 de abril e convido vocês todos, brasileiros, a fazerem o mesmo. Por favor, não se deixem levar por prendices e maluquices. A tua saúde não tem preço. Gratidão. Cuidado com a escuridão. A gente se vê. Atenção. 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 Atenção.